É preciso saber viver, é preciso saber viver, é preciso saber poder. Acordes e cifras lapidados em prol da ressocialização de pessoas que buscam uma segunda chance. Este é o Sala de Cordas, projeto realizado em parceria com a Superintendência do Sistema Penal, SUZIP, e a Fundação Tancredo Neves. 14 detentos do Centro de Recuperação do Coqueiro, em Nanideua, foram capacitados a ouvir música com qualidade e aprender a tocar violão popular. Além de trazer um conhecimento, uma forma de autovalorização das pessoas que estão presas conosco aqui no CRC e em outras unidades da SUZIP, ela traz também, ela tem um liame de disciplina, de horário, de compromisso, de vontade de conseguir alguma coisa. Januário Neto é um dos músicos mais aplicados. Antes de ser preso, ele era professor de música clássica e diz que essa experiência está sendo fundamental para uma reestruturação social. Em termos de ressocialização, extremamente importante, porque só através da educação, de modo particular, musical, é que você vai ter também uma grande condição de ressocializar. Detento há dois anos no Centro, Jurandir Duarte é outro aluno dedicado. Para ele, além de eliminar a ociosidade, a iniciativa é vista como mais uma opção profissional. A música não mexe só com a parte ocupacional, ela mexe com a alma do ser humano e é muito importante para a recuperação das pessoas, muito importante para uma integração, uma reintegração, na verdade, junto à sociedade. Aqui eles tiveram aulas de iniciação musical, formação de acordes, notas e, claro, aprender a tocar a nossa guitarrada. A primeira vista, Luciano ficou até um pouco receoso em como seria acolhido. Mas agora, ele se orgulha de ter ajudado não só apenas detentos, mas homens que lutam por uma vida diferente. Eles sempre se empenharam muito para aprender tudo, né? Então, tudo que eu passava, tudo que eles, de conhecimento, eles sempre tentavam aprender para que, na hora das aulas, a gente pudesse sempre estar avançando, sempre aprendendo novas coisas, sempre me perguntavam muito. Então, foi muito bom. O projeto teve duração de três meses e foi dividido em dois módulos. E hoje, eles estão recebendo o certificado final. E como vocês podem ver, o resultado é este aqui. Música Música Sim, eu sei que ela só vai Deixar alguém pra me entender Como você tá aqui